Mas em Dostoevsky, gente, existe também, e isso parece impróprio, mas é algo importante para Dostoevsky, a dimensão de que a personagem determinada vai tentando soterrar a própria consciência que em Dostoevsky é uma centelha de divindade, é uma centelha de sentido e racionalidade universal incrustada em nós mesmos, para a dimensão da empatia, da alteridade, da relação empática com o outro, para que a pessoa soterre essa fugacidade, essa centelha, em russo é uma palavra bonita, chama-se escra, centelha, bonita essa palavra. E mesmo em português é linda também, muito poética, centelha, como se fosse um vagalume no seu luz confusco, bonito, porque a pessoa não quer se ver com as próprias faltas e persevera em maldades para se distanciar de si própria continuamente.